Então vamos lá, nono ano. Estamos aí na nossa semana de revisão. Na aula de hoje nós vamos revisar os principais assuntos que serão abordados no nosso TD do mês de agosto. Faço as anotações de vocês, principalmente para aqueles alunos que não tem o material, que não tem o livro. Faço as anotações, pausem a aula, assistam quantas vezes forem necessárias para que vocês possam ter aí um bom embasamento para a resolução do nosso TD. Então primeiramente vamos aí esclarecer. Quem está destinado a esse tipo de estudo é a ecologia, que é o ramo da biologia aí, que vai estar abordando, explanando essa questão da relação dos seres vivos com o ambiente no qual eles estão inseridos. Então a ecologia, que é o estudo do relacionamento dos seres vivos e o ambiente, vai estar aí dividido em quatro áreas. Ecobiose, que seria a parte da ecologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. A elelobiose, parte da ecologia que estuda as relações que ocorrem entre os seres vivos. A cenobiose, parte da ecologia que estuda as relações entre indivíduos de mesma espécie. E a aloiobiose, aliás, perdão, a aloiobiose, nomezinho complicado, mas saiu, parte da ecologia que estuda as relações entre indivíduos de espécies diferentes. Então, ecologia, estudo do relacionamento dos seres vivos com o meio ambiente, com o ambiente no qual ele está inserido, e aí está dividido nessas quatro grandes áreas. Falando de seres vivos, nós não podemos esquecer dos níveis crescentes da organização biológica. Então, nós começamos com a célula, unidade fundamental atribuída aos seres vivos. Essas células, quando começam a se organizar, a se unir umas com as outras, formam os tecidos. Esses tecidos, por sua vez, daram origem aos órgãos que formam os sistemas, e os sistemas interligados formam o organismo. Esse organismo, que seria o ser vivo individualmente falando, dá origem às populações que formam as comunidades, que dão origem aos ecossistemas, formando esses ecossistemas à biosfera. Falando em ecossistema, vamos entender o que seria, qual é a definição atribuída para ecossistema dentro da ecologia, esse ramo aí que faz parte da nossa biologia. Ecossistema seria o conjunto de elementos bióticos, ou seja, seres vivos e abióticos, que são fatores diversos que estão presentes no ambiente, de uma determinada área, que trocam entre si influências notáveis com transferência de matéria e energia, visando dessa forma um equilíbrio estável. Podemos aí falar um pouquinho sobre o ecossistema do fundo do mar. Plantas, micro-organismos e peixes constituem os fatores bióticos desse ecossistema. A luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade e o pH da água representariam, então, os fatores abióticos. Fatores bióticos são seres vivos e fatores abióticos são fatores não vivos, mas que influenciam e que determinam a presença de seres vivos naquele determinado ecossistema. Vamos agora, turma, classificar aí os tipos de ecossistemas existentes. Primeiro deles, nós temos os ecossistemas naturais, que compreendem todos os ecossistemas formados pela própria natureza, que não sofreram a intervenção do homem. Podemos, então, citar como exemplo bosques, desertos e oceanos. Então, lembrem-se, ecossistemas que não sofreram a ação do homem, que foram formados pela própria ação da natureza, são classificados como ecossistemas naturais. Se estamos, turma, falando sobre ecossistemas naturais e dando ênfase aí que nesse tipo de ecossistema não há intervenção do homem, Então, nós também já podemos deduzir que existem os ecossistemas artificiais, que compreendem aqueles que são criados pela ação do homem. É o homem que forma esse tipo de ecossistema. E aí nós podemos citar os açudes, os aquários e as plantações. Falando aí um pouquinho mais sobre os fatores bióticos, como já foi explicado no slide anterior, então, a esses fatores nós estamos atribuindo os seres vivos presentes naquele ecossistema. E aí nós podemos citar alimentos, plantas, animais e suas relações recíprocas com o meio. Já os fatores abióticos, vamos falar aí, vamos especificar um pouquinho mais sobre eles. Primeiro nós temos a temperatura, certo? E aí, turma, uma faixa de temperatura mais favorável para a existência de vida em um determinado ecossistema compreende aí de 10 graus Celsius a 30 graus Celsius. E aí nós temos vários tipos de temperatura. Nós temos aí a temperatura corporal e aí nós podemos falar sobre dois tipos. Nós temos o P-silotérmicos, temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. E aí isso nós podemos presenciar nos anfíbios e nos répteis. E nós temos ali os animais, os seres vivos, que são classificados como homeotérmicos, que a temperatura do corpo se mantém constante independente da temperatura do ambiente. E aí, nesse caso, nós podemos falar sobre aves e mamíferos. Em relação ao comportamento dos seres vivos com essa temperatura, nós também temos aí algumas classificações. Nós temos a primeira chamada de estivação, que é o estado de latargia induzida em animais por calor seco excessivo. Temos também, turma, um comportamento chamado migração, quando uma população de seres vivos se move de um biótipo para outro em busca de melhores condições. E temos aí também a hibernação, perda temporária e completa da sensibilidade do movimento por causas fisiológicas, levando o indivíduo a um estado em que as funções vitais parecem estar suspensas, dando ao corpo uma aparência de morte. Então, quando a gente fala de hibernação, o primeiro animal aí que nós lembramos, que nós associamos a esse estado de hibernação, são os ursos. Espécies, que também está aí relacionado com essa questão de ecossistema, né? Então, espécie é um conjunto de todas as populações formadas por indivíduos semelhantes entre si e que são capazes de se reproduzir em condições naturais, gerando aí dessa forma descendentes férteis e semelhantes. Podemos aí, então, turma, observar no slide que nós temos aí duas espécies, o cachorro e o urso. São animais distintos, pois pertencem a espécies diferentes e não possuem a capacidade de reprodução. Já no caso aí da população, seria conjunto de indivíduos de uma mesma espécie convivendo numa área comum e mantendo ou não um certo grau de isolamento em relação a grupos de outras regiões. Então, na imagem aí, o que vocês estão podendo perceber é uma população de elefantes. Então, população é formada por indivíduos de uma mesma espécie. Temos também aí o que nós chamamos de comunidade biótica, que seria o conjunto de organismos distintos que convivem numa mesma área, mantendo, então, entre si um relacionamento que pode ser harmônico entre uns e desarmônico entre outros. E aí, essa questão dessa relação foi o que nós vimos aí na nossa aula da semana passada. E aí, o conceito de comunidade pode ser mais amplo e abrangente também os insetos, mamíferos e todos os outros animais que convivem nesta área. Então, comunidade é formada por organismos distintos, ou seja, por seres diferentes. E esses seres estarão aí interagindo entre si de forma harmônica ou desarmônica. E aí, caso tenha ficado alguma dúvida, podem voltar lá na nossa aula da semana passada, que ela ainda continua lá disponível no nosso site. Temos também, turma, um conceito chamado de biotopo, que aí é o território onde vive uma determinada comunidade. Já no caso da biosfera, seria a soma de todos os ecossistemas do nosso planeta chamado Terra, da nossa amada Terra, que em algumas situações nós sabemos que a forma como nós estamos tratando o nosso planeta deixa muito a desejar. E isso também é uma preocupação da ecologia. Criar formas, criar meios de conscientizar o homem a respeitar a natureza, porque nós sabemos que nós dependemos dela. Se ela deixa de existir, se ela é prejudicada de alguma forma, consequentemente nós seres vivos, incluindo nós seres humanos, que temos a capacidade de raciocínio, mas parece que às vezes a gente é bem irracional, a gente vai acabar sofrendo as consequências também desse mau uso da natureza. Agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a biosfera. Então, devido à grande variedade de ecossistemas existentes, a biosfera é dividida em três partes distintas, a que chamamos de biociclos. Então, o primeiro deles é o epinociclo, ecossistemas de terra firme. E aí nós podemos citar florestas, montanhas e desertos e praias. Temos aí o talasociclo, que é o ecossistema de água salgada do globo terrestre, enquanto que o sistema de água doce do nosso planeta é chamado de linociclo. linociclo. Falando mais um pouco sobre os ecossistemas aquáticos, os seres de habitat aquático, tanto marinho, que é exclusivamente de água salgada, quanto os de dulcicolas, são diferenciados de três formas. Então, nós temos aí seres planctônicos, que não possuem órgãos de locomoção, e esses seres estão divididos em dois grupos. Nós temos aí o fictoplâncton, organismo autotrófico clorofilado, e aí como exemplo nós podemos citar algas e certos protistas. E temos aí o zooplâncton, constituído de organismos heterotróficos ou heterótrofos, que aí esses seres não possuem a capacidade de produzir o próprio alimento. E aí nós podemos citar como exemplo desses zooplâncton, protozoários, microcrustáceos flutuantes, larvas diversas e minúsculos anelídeos. Anelídeos, todos esses seres classificam-se aí como zooplânctons. Temos aí também seres nectônicos, são organismos que possuem órgãos eficientes de locomoção na água. E aí, a esses seres de ambiente aquático, nós podemos citar peixes, baleias, crustáceos, tartarugas marinhas e etc. Temos também os seres bentônicos, que são organismos que vivem exclusivamente no fundo das águas, presos às rochas ou se rastejando sobre o lodo e a areia, podendo ser fixos, ou seja, césseis ou móveis. Podemos citar como exemplos corais, equinodermos, esponjas, anêmonas, dentre outros. Já falando aí de biomas, turma, seria conjunto de vida, vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação em escala regional, com condições geoclimáticas semelhantes e história compartilhada de mudanças, o que resulta então em uma diversidade biológica própria. Os principais biomas, falando aí do nosso país, os biomas brasileiros seriam floresta amazônica, caatinga, cerrado, pantanal, que se nós dermos aí uma pesquisada, está sofrendo muita degradação por conta das queimadas, principalmente no ano de 2021, finalzinho ali de 2020, iniciozinho de 2021, nós vimos aí várias e várias reportagens falando sobre a degradação desse ecossistema. Temos aí os manguezais e temos aí os campos. Falando aí dessa questão desses diversos biomas, turma, nós temos aí algumas regiões onde ocorre uma divisão de um bioma com o outro. E essa divisão, essa linha divisória que separa biomas distintos, nós chamamos de ecotomo. Então, como vocês estão percebendo aí na nossa imagem, aí nós temos dois biomas diferentes realizando uma fronteira. Nós temos uma floresta e uma savana. Savana não é aí um ecossistema presente no nosso país. Vamos agora, turma, diferenciar dois pontos que confundem muito a cabeça dos alunos. Habitat e nicho ecológico. Então, quando nós estamos falando de habitat, nós estamos falando de um lugar físico onde vivem os organismos. Em um mesmo habitat, podem aí conviver várias espécies diferentes. Já no caso do nicho ecológico, lugar funcional ocupado por uma espécie dentro do seu ecossistema. Cada espécie tem o seu próprio nicho. Mesmo tendo hábitos alimentares semelhantes, revelam costumes reprodutivos diferentes e saem à procura de alimentos em horários diferentes, o que caracteriza aí a individualidade de cada espécie. Habitat, local onde as espécies vivem. E nicho ecológico, ele já estaria mais relacionado aos hábitos dessas espécies distintas dentro do habitat onde elas vivem. Temos aí também, turma, falando dessa questão de nível ambiental, nós temos os microclimas, que são aí os diversos níveis ambientais de um mesmo bioma que revelam condições ambientais distintas. Então, olha só, vamos aí analisar os microclimas de uma floresta, por exemplo. Então, vocês estão vendo aí quatro divisões, A, B, C e D. A seria ambiente seco, quente e muito claro durante o dia com muitas variações à noite. No nível B seria aí onde ocorrem muitas ramagens menos iluminados, ele, aliás, perdão, ele é menos iluminado e quente, mais úmido, menos e variações entre o dia, né? Ocorrem menos variações entre o dia e a noite. Já na região C, entre os troncos, arbustos, ambiente seria úmido, com pouca variação climática. Já na região D, nós teríamos aí a representação do solo, onde ocorre muita umidade, pouca luz, com muita matéria orgânica no estado de decomposição. Então, vamos aí agora falar sobre produtores, consumidores e decompositores, que seriam aí classificados em relação ao ecossistema de biotas. Então, temos aí esses três tipos. Os produtores são os seres autotróficos. E aí nós podemos citar os vegetais, certo? Na cadeia alimentar, eles formam aí a base dessa cadeia alimentar. Temos aí os consumidores, que são aqueles seres heterotróficos, que não possuem aí a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E aí, esses seres heterotróficos, esses consumidores, eles se dividem em primário, que se alimentam exclusivamente de vegetais, são herbívoros. Os secundários, os terciários e assim por diante. E temos aí os decompositores, que são as bactérias e os fungos, que renovam esse ciclo. E aí, turma, para finalizar essa nossa aula, envolvendo aí essa questão do estudo da ecologia, dessa relação dos seres com o ambiente, Vamos ver aí algumas delas. Então, olha só. Existe um bioma exclusivamente brasileiro, o qual ocorre também no estado de Pernambuco, ocupando cerca de 83% do território pernambucano, que seria a Caatinga, que é uma vegetação natural do Nordeste. Então, ela é um ecossistema tipo de regiões semiáridas, pouca presença de água, e está presente nos estados do Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Piauí e no norte de Minas Gerais, somando aí 11% da área do Brasil, do território brasileiro. Agora, falando aí sobre o mundo, os maiores biomas do mundo, em primeiro lugar nós temos aí floresta amazônica. A Amazônia, maior floresta do mundo, se espalha por seis países da América Latina, e representa aí a vigésima parte de toda a superfície continental da Terra. Ali nós vamos encontrar a maior biodiversidade do planeta. Seu principal rio, o Amazonas, lança no Oceano Atlântico cerca de 15% a 20% de toda a água despejada por rios em mares em todo o mundo. Então, temos aí também o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Sua área total aí compreende, é maior que o Brasil e a Índia. Temos também a taiga, que nós não temos aí esse tipo de bioma aqui no Brasil, ou também conhecida como floresta de coníferas, ou floresta do boreal, está localizada aí no Canadá, ali mais para a América do Norte, ao Norte do Alasca, no Sul da Groenlândia, e parte da Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. Dando continuidade aí, turma, a nossa revisão, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a origem da vida. Então, como nós sabemos, existem várias, como nós já estudamos, existem várias teorias aí que são utilizadas para explicar de que forma surgiu vida no nosso planeta. Como nós já vimos, algumas delas foram aí erróneas, mas elas são citadas para que a gente possa observar e analisar o progresso da ciência em relação a essa questão do estudo da origem da vida. Então, vamos dar continuidade à nossa revisão de hoje. Entre as diversas inquietações que moveram os cientistas em suas investigações, estavam em algumas perguntas. Dentre elas, nós podemos destacar de onde viemos, como surgimos, como tudo começou. E aí, para tentar responder a essas perguntas, os cientistas levantaram várias hipóteses que estão mostradas aí na aula de hoje. Nós vamos ver aí algumas das hipóteses que foram aí levantadas para explicar, para tentar responder a essas três perguntas que foram feitas aí anteriormente. Assim, veremos que nem todas essas hipóteses são confirmadas e que, não sendo, podem até gerar novas hipóteses e orientar novos experimentos. Nós também vamos entender aí nessa nossa revisão que o processo de tentativa e erro, juntamente com a persistência, são fundamentais aí para o desenvolvimento da ciência por meio do estudo de algo muito interessante, que é justamente a origem da vida. Então, turma, nós vamos ver aí, durante a nossa videoaula, que foram levantadas várias hipóteses, várias tentativas de se explicar como realmente a vida se formou, surgiu no nosso planeta. E algumas dessas ideias, algumas dessas hipóteses, não eram verídicas. Mas isso não significa dizer que esse equívoco que foi cometido atrapalhou aí o levantamento de fatos científicos. Pelo contrário, essas hipóteses, que não eram 100% verídicas, acabaram aí auxiliando no processo dessa descoberta de como foi que a vida surgiu realmente no nosso planeta. Para isso, faremos aí um passeio pela história, conhecendo muitas ideias que acompanharam a humanidade. Dentre essas ideias, nós podemos destacar o criacionismo, a biogênese e biogênese. Porém, existem outras, certo? Mas aí o principal foco será o criacionismo, a biogênese e biogênese. E que somente agora foram substituídas por suposições mais seguras acerca de como surgiu realmente a vida no nosso planeta. Além disso, também será necessário fazermos uma viagem no tempo e conhecermos a Terra desde o início da sua existência até alcançar as condições propícias para o aparecimento de vida. Então, nós já sabemos, vocês viram isso lá no sexto ano, que o planeta Terra, logo no seu início, o que a gente chama de Terra primitiva, ela tinha aí características completamente diferentes das características que hoje ela apresenta. Então, o nosso planeta sofreu também uma espécie de evolução até chegar nas condições propícias para que realmente ocorresse o surgimento de vida em nosso planeta. E aí vamos agora começar a entender como de fato começou a surgir a Terra e a nossa atmosfera. Então, como eu falei anteriormente, o nosso planeta passou por uma espécie de evolução. Então, como nós já estudamos, a atmosfera do nosso planeta possui uma composição fundamental para garantir a sobrevivência das espécies que aqui habitam. Permitir a respiração é uma das funções da atmosfera do nosso planeta, assim como reter o calor, assim como filtrar as radiações vindas do Sol e algumas outras funções. Nós vimos também que nem sempre a nossa atmosfera teve a composição que hoje ela apresenta. O nosso planeta surgiu aí provavelmente há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Poeira e gases giravam ao redor do Sol até que começaram a se aglomerar e assim formou-se a Terra, ainda com condições impróprias ao aparecimento de vida. Durante muito tempo, a superfície terrestre ficou coberta com lava expelida por vulcões e foi bombardeada por corpos vindos do espaço, como os asteroides. Porém, com o passar do tempo, a Terra foi sofrendo um processo de resfriamento. Assim surgiu a crosta terrestre e consequentemente ocorreu aí uma série de transformações que acabaram aí culminando na formação da vida, como nós aí veremos em momentos mais adiante da nossa videoaula. O surgimento da atmosfera primitiva, que era uma atmosfera com características diferentes da atmosfera que hoje nós conhecemos, ocorreu graças aos gases que vieram das rochas existentes debaixo aí da Terra, expelidos pelos vulcões na forma de fumaça. Desse modo, turma, foram aí lançados para a atmosfera o gás carbônico, vapor de água, nitrogênio, gás metano, amônia, monóxido de carbono e gás hidrogênio. O excesso de gás carbônico, posteriormente, acabou sendo utilizado pelos seres fotossitetizantes em um processo que nós já conhecemos muito bem, denominado fotossíntese, que deu condições aos seres atuais de sobreviverem, pois foi a partir daí que começou a fazer parte da atmosfera o gás oxigênio. Mas e esses seres fotossitetizantes, de onde é que eles vieram? Essa indagação, ou seja, essa pergunta, levou diversos cientistas a investigar a origem da vida no nosso planeta. Vamos, então, conhecer algumas dessas teorias que foram formuladas com a intenção de responder a essa indagação. Lembrando, turma, que nem toda teoria realmente era verídica, era realmente verdadeira. Lembrem-se que isso caracteriza uma hipótese, que é uma hipótese, é uma dedução sobre algo que a gente quer explicar. Como nós vimos, o questionamento sobre a origem da vida foi aí uma inquietação que acompanha a humanidade há muitos séculos. Houve, porém, uma evolução histórica do pensamento sobre realmente o início da vida no nosso planeta. O uso do método científico, que nós estudamos lá no sétimo ano, e o surgimento de novas tecnologias como o microscópio permitiram experimentos cada vez mais precisos. Vamos, então, conhecer algumas dessas teorias, algumas dessas hipóteses sobre realmente de que forma começou a surgir vida no nosso planeta. Temos aí a teoria da geração espontânea ou a biogênese. E também temos aí a teoria da biogênese. São teorias completamente distintas. A biogênese defende um ponto de vista completamente diferente do ponto de vista da teoria da biogênese, sendo que a biogênese também pode ser chamada de teoria da geração espontânea. Essa teoria, ela defendia que animais como cobras e rãs poderiam se originar a partir de elementos não vivos. E aí, que elementos não vivos seriam esses? Uma poça de lama, por exemplo. Essa teoria, ela foi apoiada por muitos cientistas do passado, como Aristóteles, Isaac Newton, Jean-Baptiste, que foi um célebre médico que, inclusive, defendia a receita para se produzir um rato. Olha que loucura, né, turma? Hoje a gente sabe aí que isso é uma inverdade. Porém, naquela época, durante muito tempo, acreditava-se realmente nessa teoria da geração espontânea ou a biogênese. E aí, como eu já disse para vocês, durante muito tempo, acreditou-se nessa teoria, até que alguns experimentos começaram a contrariar essa ideia. Então, a teoria da biogênese foi derrubada definitivamente no início da década de 1860 por Lavoisier Pasteur. Ele pegou um recipiente de vidro e despejou dentro dele um caldo nutritivo. Logo após, pegou o gargalo desse recipiente e com o fogo encurvou em forma de pescoço de cisne e aqueceu a mistura até esterilizá-la, mantendo-a livre de micro-organismos. No final, quebrou o gargalo e pôde observar a inexistência de qualquer forma de vida dentro do caldo. Enquanto na curvatura do gargalo quebrado, onde havia contato com o ar atmosférico, haviam aí surgido seres vivos que ali estavam vindos por meio do ar e não de uma força misteriosa existente dentro do caldo. Pasteur concluiu então que a vida surge a partir de outra vida pré-existente, atualmente aceita como a denominação de teoria da biogênese. Então, enquanto a teoria da biogênese ou geração espontânea defende a ideia de que uma fonte de vida surgia de uma fonte de não viva, como uma poça de lama, um pedaço de madeira, um pedaço de pano sujo, por exemplo. Então, Pasteur, por meio de um experimento muito simples, conseguiu derrubar essa teoria. A teoria da biogênese já defende o contrário, que uma forma de vida só surge a partir de uma outra forma de vida já existente. Então, no esquema que vocês estão vendo na tela, vocês podem ver realmente o experimento que foi realizado por Pasteur. Então, aqui, nesse primeiro momento, ele está colocando o caldo nutritivo no recipiente. Nesse segundo momento, vocês observam que ele está, o gargal do frasco é esticado e curvado, por conta da ação do fogo. O caldo nutritivo é fervido com essa fervura. Qualquer forma de vida existente aqui, como os micro-organismos foram mortos, porque a gente elevou a temperatura do caldo, com essa elevação de temperatura, os micro-organismos ali existentes foram todos mortos. Como a gente vê aqui, o caldo nutritivo do frasco, com o pescoço de cisne, manteve-se livre de micro-organismo, porque ele foi esterilizado. E aqui, no tópico 5, se o gargal do frasco é quebrado, surgem micro-organismos no caldo, porque o ar entra em contato com esse caldo, e os seres vivos, os micro-organismos presentes no ar, acabam sendo transferidos para o caldo. Então, a teoria da biogênese defende o quê? Que uma forma de vida surge a partir de outra forma de vida já existente. Vimos aí a teoria da biogênese e a teoria da biogênese. Agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria do criacionismo e neocriacionismo. Então, turma, até o século XIX, o criacionismo defendia a ideia fixista, segundo a qual os seres vivos não sofrem evolução, pois eles são frutos de uma ação milagrosa. Assim, ideias de evolucionistas que existiam naquela época, como o cientista Charles Darwin, que nós vamos falar sobre ele, sim, no nosso conteúdo de biologia do oitavo ano, que acreditava na evolução gradual dos seres vivos, foram atacadas. Convém mencionar que atualmente surgiu o neocriacionismo, ou seja, um pensamento cujos fundamentos se baseiam na existência da vida como algo não aleatório e, sim, resultado de um desenho inteligente. Então, o criacionismo, como ele defendia a ideia do fixismo, ele estava mais ligado àquela ideia da religião, de que um ser divino criou toda a forma de vida existente no nosso planeta e que essas formas de vida continuam exatamente iguais desde a sua criação. Isso aí é a ideia do fixismo. Os fixistas não acreditam na evolução das espécies. E aí, como surgiram os primeiros organismos vivos no nosso planeta? Até agora nós falamos sobre as teorias que explicavam aí como a vida surgiu. Vamos agora falar sobre os primeiros organismos vivos. Com os experimentos contrariando a geração espontânea, ou a biogênese, a indagação permanecia. Se toda forma de vida provém de outro ser vivo, como teria surgido o primeiro ser vivo no nosso planeta? Dentre as diversas teorias formuladas, para explicar o surgimento do ser vivo primordial, nós podemos destacar duas. A primeira delas seria a panspermia. Então, no início do século XX, alguns cientistas consagrados, como o químico, a Rhenius, acreditavam na possibilidade da vida ter surgido na Terra graças à chegada de pequenas formas primordiais de vida, as quais, viajando pelo cosmo, teriam alcançado a superfície do nosso planeta. Essa forma de pensar é denominada de panspermia. E aí, esse pensamento foi contestado, já que seria pouco provável a qualquer ser vivo primordial ou não, viajar em um espaço repleto de radiação, temperaturas baixíssimas e muitas outras condições adversas. Atualmente, essa ideia voltou a ser defendida por uma corrente de cientistas que descobriram micróbios capazes de suportar baixíssimas variações de temperatura ou até mesmo radiação de lixo nuclear. Essa tese, porém, ainda não foi aceita pela maioria dos pesquisadores da origem da vida. E temos aí a segunda, que é a evolução química. Algumas experiências têm mostrado possíveis ocorrências de reações químicas a partir dos gases da nossa atmosfera primitiva, que nós já citamos aí anteriormente, que deram origem às moléculas orgânicas, possibilitando dessa forma o surgimento de seres primordiais. No início do século XX, dois cientistas, o russo Oparin e o inglês Roudani, propuseram explicações semelhantes, cuidado, explicações semelhantes, não idênticas, para o surgimento da vida no nosso planeta. Esses cientistas defendiam que havia uma atmosfera primitiva no nosso planeta, composta de metano, amônia, gás, hidrogênio e vapor de água, além de descargas elétricas e radiações. Essas condições e as reações químicas que se davam permitiram a formação de moléculas mais complexas, as moléculas orgânicas. A água da chuva teria aí arrastado essas moléculas orgânicas para o interior dos mares primitivos, onde elas teriam se agregado, dando origem a moléculas ainda mais complexas que realizavam trocas com o ambiente ao redor, chamadas de coacervados. Essas estruturas ainda não eram consideradas seres vivos, mas os precursores das primeiras formas de vida. Como experiências que ajudam a reforçar a evolução pré-biótica, ou seja, antes da vida, pode ser exemplificada a do cientista Stanley Miller, Em 1953, Miller era um jovem estudante de química. Ele foi aluno do químico Arud. O jovem Miller construiu no laboratório de Arud um aparelho que similava as condições que se acreditava haver na Terra primitiva. Após montar um sistema fechado, inseriu nele uma mistura de gases, conforme citamos anteriormente, e a submeteu ao calor e fortes descargas elétricas ao longo de uma semana. Ao final do período, um líquido de cor avermelhada se acumulara na parte inferior do aparelho. Quando essa mistura foi analisada por Miller, ele encontrou substâncias orgânicas simples, porém fundamentais para a vida, que nós chamamos de aminoácidos. E vocês podem observar na nossa tela a estrutura de um aminoácido. Então, turma, agora vocês estão vendo aí o aparelho que foi utilizado na experiência de Miller. Então, tudo que eu expliquei anteriormente está exemplificado aí na nossa imagem. Aqui no ponto 1, a mistura de gases introduzida no sistema simulava a nossa atmosfera primitiva. Aqui no nosso ponto 2, o aquecimento do líquido presente no aparelho reproduziu o calor presente na crosta terrestre com a formação de vapor de água. Aqui no nosso ponto 3, a água acumulada na base do aparelho simulava os mares e lagos primitivos. No nosso ponto 4, a circulação de água fria simulava o resfriamento dos gases nas grandes altitudes atmosféricas. E aqui no nosso ponto 5, as descargas elétricas eram aplicadas na mistura de gases como nas grandes altitudes atmosféricas. Bem interessante. E aí Obrigado.